Bom dia, boa tarde, boa noite, meus poeiros do youtuber. Sou Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça. Hoje eu vou até a Matriz Senhora Santana para mostrar a procissão de Senhora Santana aqui em Santana do Ipanema, em Alagoas. Então roda as vinhetas e vamos ao vídeo. Tentamos, estou aqui junto com o Andor. A imagem da Senhora Santana aqui na garagem. Daqui a pouquinho a gente vai aí mostrar essa linda procissão do alto, né? Vai ser um vídeo por alto ou por baixo. Estou aqui de frente à Matriz, dá uma mostrada geral para vocês aqui. A quantidade de gente que tem. Está super lotada a frente da Matriz Senhora Santana aqui em Santana do Ipanema. Muita gente mesmo nessa procissão de hoje. Foi uma das procissões que eu vi mais gente, foi essa de hoje. Dia 26 de setembro de 2023. Está o Andor aqui na frente. Aguardando a hora da saída, mas daqui a pouquinho vamos sair todo mundo percorrer algumas ruas aqui da nossa cidade de Santana do Ipanema. Mas é muita gente. Uma passadinha aqui geral para vocês. Esse é o vídeo do alto, né? O vídeo de baixo é um e esse é outro. Mas a visão de cima é privilegiada. A gente vê tudo e mais alguma coisa. Está tudo pronto para dar início à saída da procissão de Senhora Santana aqui em Santana do Ipanema, em Alagoas. Muita, muita gente mesmo nessa procissão de hoje. E vale a pena todos os fiéis e senhora Santana acompanhar essa procissão. Mas essa está sendo a que eu vi mais gente estar sendo essa de hoje. Mostrei por baixo o número de gente e dá trabalho para andar. Tem gente aqui dentro da igreja, na frente da igreja e aos arredores está completo e chegando mais, né? Mas é muita gente. Hoje, nessa procissão, Senhora Santana, padroeira de Santana do Ipanema, em Alagoas. Uma trilha muito bonita. Foi colocado umas tendas aqui para ficar por baixo, né? E... Daqui a pouquinho... Sai todo mundo daqui, percorrer... Algumas ruas aqui em Santana. A gente... Mostra com exclusividade do alto, do chão e do alto, né? Fica muito lindo mesmo. Das duas partes. Mas do alto você vê com mais precisão, porque... É... A gente mostra... Todos os espaços. Do chão não tem como a gente mostrar todos os espaços. Como a gente mostra do alto. E vou mostrar a rua por onde a gente vai... Está passando, né? Por onde está passando a gente vai ver passo a passo, lá em rua. Dessa linda profissão. Está começando, sai agora. Mas quando esse pessoal se juntar todo mundo, em uma rua, vai ser muita gente mesmo. A gente vai descer por aqui. Vai entrar na rua logo ali... É... Perto da ponte, que vai para o Olho d'Água. E... Em seguida, percorrer aquela rua todinha. Professor Néez Araújo. Sentir o bairro São Pedro. Depois, Rodalviária. Maracanã. DNR. Rua... A gente desce no DNR. Chega na rua Manuel Medeiros. Rua... Delmiro Gouveia. E desce para a matriz. Mas é muita gente mesmo. Estou dando percurso, mas... Vamos mostrar todo esse percurso. Está saindo todo mundo agora. Com a imagem de Nossa Senhora Santana nessa linda procissão. Nesse dia 26 de julho de 2023. Terminou esse festejo ontem, né? A última festa foi essa noite. É a última noite. E hoje é essa linda procissão. Mas o parque está armado. Vai... Quando terminar a procissão aqui, com certeza vai ter muita gente no parque. E eu vou mostrar também para vocês... É... O parque quando a gente terminar a procissão. Para a gente ver a quantidade de gente que vai ter lá no parque. Criou que vai ter muita gente. Mas a rua está completa. E aqui é muito larga. Já vai a gente lá embaixo. Já virando lá a esquina para... Entrar. Vai muita gente na frente, na verdade, né? Muita gente na frente... Do Andor. Da imagem, né? Mas é gente demais. É como eu falei. Nunca vi... Essa quantidade de gente não procurou a senhora Santana. Essa está sendo a primeira que eu estou vendo. Essa quantidade de gente, né? Muita gente mesmo. Muito bonito. São os devotos de senhora Santana. Aqui em Santana do Ipanema e região, né? Mas tem gente demais. Essa é a volta aqui. Entrando para... Ponte de olho d'água. Mas a gente não vai passar por cima da ponte. Os pessoal estão tudo para acompanhar. A gente vai... Pegar essa rua aqui por trás de Ferrageiro. E... Seguir até o bairro São Pedro. Mostrar aqui o tanto de gente que não saiu todo mundo ainda da igreja. É um inteligente mesmo. Mais um é aqui. Está sendo na mão mesmo. Mandou. O pessoal... Cada um pega um pouco, né? E leva. Antes de cansar, o outro pega. Que aqui é... Todo mundo... É... Pega um pouco para levar, né? Você veja a quantidade de gente daqui de cima. Você vê... Que é muita gente. O andou vem... Atrás. Mas o pessoal já está... Bem na frente mesmo. Muito na frente. Deixou a ponte, né? Como eu falei. Essa aí é a ponte que vai para o lindar. E aqui a gente gira nessa rua. E aqui está vindo o... A imagem ainda, né? Descendo na rua... Principal... De onde saiu da igreja. Mas é muita gente mesmo. Muita gente... Nessa procissão de hoje. Que é como eu falei. Eu nunca acompanhei uma procissão para ter gente dessa proporção, não. Está vindo aqui, fazendo o seu trabalho, né? E eu estou aqui para coordenar. As minhas coordenadas. Vamos sair daqui e vamos para outro ponto, né? Vai ser um companheirinho aqui. Já estamos aqui em outro ponto. E vamos dar uma passada geral por onde está sendo esse percurso. Mas o número de gente é demais. Na chegada, não sei onde vai acumular tanta gente na... Porta da igreja, não. Vamos dar uma passada aqui na rua, devagarzinho. Dobrando aqui a esquina. Mas a rua está completa. Vamos dar uma passada aqui na rua até onde vai o pessoal. Mas já vai muita gente lá na frente. E tem gente saindo da igreja, né? Aqui nós estamos na rua por trás do ferrageiro. Olha como ela está completa. A rua é muito grande. Mas já está praticamente de ponta a ponta a rua. Mas tem gente saindo da igreja, como a gente mostrou a saída lá. Vamos dar outra girada por aqui. Mostrar passo a passo para todos os companheiros e companheiros inscritos do canal O Homem da Roça. Muito obrigado para todos vocês que... Que vêm o nosso trabalho dia a dia. Mas é gente demais. Estamos saindo aqui da rua. Primeira rua que a gente entrou. Eu vou mostrar até onde vem o pessoal. Mas a rua está de ponta a ponta de gente. Subindo já aqui na rua São Pedro. E a rua está completa até o final da rua. O andou onde vem ainda, né? Padroeira Senhora Santana. E a rua está... De ponta a ponta de gente. É gente demais. Vai muita gente na frente. Mas não vai 10%. Se muito for é 20%. O pessoal vai na frente do andou. Mas o resto vem atrás. Os outros 80%. Os outros 80%. Já passaram muita gente. Esses pessoal são os que estão na frente do... Da... Em Maio Senhora Santana. Subindo nessa rua aqui. Essa rua que sai lá na rodoviária, né? Na BR-3N16. Sai essa rua. E lá desce. Maracanã. Até o 2001. Que é o... Onde é... O antigo DNR. E de lá desce pra... Manoel Medeiro. Delmir Gouveia. E sentido... A igreja de novo. Vai fazer todo esse percurso. Mas a gente ainda não andamos... É 20% do percurso, não. É 20% do percurso. Outra girada geral aqui. Ver onde estamos e ver onde vem. Mas a rua tá... De ponta a ponta. Super lotada. Tá saindo aqui da primeira rua que a gente entramos. E subir nessa... Rua que eu não falei pra sair na... Rodoviária, né? Mas é gente demais. É gente demais mesmo. A gente tá mostrando pro ponto. Mas estamos mostrando todo esse percurso do ar. Fica muito bonito você olhar do alto. Então tá girado aqui. E já é São Pedro. Pai São Pedro, né? São Pedro dá acesso pra Maniçoba, bebedouro. E a... Imagem da Santa tá vindo aqui. Nesse cruzamento. Aqui a minha direita fica... A igreja São Pedro, né? E subindo direto sai na rodoviária, como eu falei. Mas já vai muita gente na frente. Muita gente mesmo. Vamos dar uma girada mais uma vez. Pra ver aonde... Vai os primeiros da frente. A turma da frente, né? Mais gente demais. Hoje os devotos da senhora Santana... Vinheram com vontade mesmo... Pra essa linda procissão... Nesse dia 26 de setembro de 2023. E a gente vai mostrar de outro ponto. Mas já tá super lotado mesmo a rua. Aqui ela faz a volta... Pra... Primeira rua que a gente entrou lá na ponte, né? Dá uma passada aqui. E era pra vocês verem, ó. Tá completa essa rua que a gente entrou. Ponta a ponto. E aqui seguimos com a turma da frente, né? Turma da frente. Onde vem, logo em seguida, a imagem da Santa. Chegando aqui na rodoviária. A PF ali, a Polícia Federal. SMTT na frente. Fazendo toda... Segurança. Essa rua tá de ponta a ponta também. Tá lá de baixo da... Da primeira rua que a gente entrou. Tá completa. Quando essa... Quando a imagem chegar na igreja. Vai ter gente praticamente no Maracanã ainda. Depois desse longo percurso. Mas a rua tá completa. Tá dando trabalho pra andar. Se a gente ficar atrás, não tem como. Eu gravando por baixo. É... Eu não podia ficar. Deixar passar todo mundo. Porque se eu deixasse, não tinha como eu chegar pra frente mais. Mas você vê aí o tamanho da rua. E como está de gente. De ponta a ponta. Estamos... É... Eu ando na rodoviária. Descendo já pra sentido Maracanã. E olha o pessoal aonde vem a índia. Os últimos. É gente demais. Devei gente fazendo a... A volta lá pra subir nessa rua. Estamos aqui já. No... 2001. Vamos ver. Percorrer a plancação rocha aqui. Pra ver a quantidade de gente. Que daqui dá pra ver muito bem também. A quantidade de gente. A gente não vai mandar o drone até o final. Porque... Aqui tá muito... Distante. Mas vamos ver até mais ou menos. Aonde a gente pode mostrar. As duas vias. Tá fechada. Tá fechada. Aqui dá. Posto Maracanã até o DR. Vem gente muito longe ainda. Tá fechada. Tá fechada. Aqui o posto Maracanã. A gente tá indo lá em cima na delegacia. Muita, muita gente mesmo. Na delegacia pra cima tem muita gente. A gente tá no 2001. Começamos no 2001 aqui no DR. E olha como vem gente ainda. A quantidade de gente que vem. Não dá pra esticar até a rodoviária. Porque... A gente tá muito longe. Mas por cima você dá pra ver que vem muita gente. E aqui descendo do... Do 2001. Pode descer pra... Aqui pra rua Manoel Medeiros. Mas super lotou mesmo. Daqui do alto a gente não deixa dúvida. A quantidade de gente que tem. Não tão voando muito baixo. Por conta dos... Desses postos que são muito altos. Aqui na... P316. Saindo do Maracanã. Do DR até o... Maracanã. Mas dá pra ver muito bem que... É grande o número de gente. Nessa procissão de hoje. Dia 26 de julho de 2023. Aqui em Santana do Ipanema. Em Alagoas. Vou ter passado aqui. Já estamos descendo pra... Pra rua Manoel Medeiros. Já escureceu. Sem de lá. Claro. A saída foi no claro. Mas já tá... Bem escuro o meio. Estamos aqui na... Rua Delmiro já. Estamos na Manoel Medeiros. Estamos na Delmiro. Vamos dar uma passadinha aqui. Na Delmiro inteira. Que tá completa. E indo lá pra Manoel Medeiros. Aí, se eu... Aí, se eu... E aí